Na madrugada de domingo, um homem de cerca de 25 anos perdeu o controle do veículo e bateu na porta de uma loja de eletrodomésticos no centro de Água Branca. O condutor teve apenas ferimentos leves e foi encaminhado para o hospital de Seu Mendes Arco Verde. O veículo foi removido do local. O fato ocorreu na avenida Neco Teixeira, uma das principais e mais movimentadas avenidas da cidade, por volta da uma hora da madrugada. O veículo Gol NXN 8497 colidiu com o portão da loja.